O jogo começou, aperta o start, na vida você ganha, você perde meu filho, faz par. Se inscreva se não é inscrito, eu quero muito apoio de vocês nesse vídeo, vamos bater 100 likes nesse vídeo, que no próximo vídeo a gente vai fazer outra meta e ver se a gente bate novamente. Tem uma base ali embaixo, o 2k encontrou ela junto com o Bruno aqui, aí o que acontece, vou fazer uma cama aqui, o Bruno vem, ele vai pôr uma cama boa aqui pra ele, aí ele vai se matar e vai ficar trazendo as bombas através do cofre lá. O que é o Bruno? O que é o Bruno? O que é que eu faço? Ah, tanto faz, pega aí. Não, mas vai ficar igual a 2 índio aqui, jogando e pegando ao mesmo tempo. Então, a gente vai aqui só esperar o Bruno chegar, vamos botar a cama pra ele, e ele vai na base lá trazer umas bombitas pra nós. Porque, tipo assim, as bombas já tá craftadas, né? Não é isso, Bruno, que a gente craftou? Sim, já tá pronta, já. Bruno, você tá com limite de cama. Um minutinho, então. Pronto. Aí, Bruno, bota aqui em cima dessa fundação aqui, a tua cama. Coloca a porta. Aí, já quebra essa daqui, tá ligado? Deixa eu só... Deixa as duas, pô. Que tá mais fraca aqui, ó. O que que cê acha? É, também, pô. Já jogamos uma pendente em volta, ele é ali, já, pô. Caso o cara vir logar, não consiga construir, né? Sim. Sai. É parede dupla ou é uma impressão minha, mano? É dupla. É, mas aqui não tem duas portas, não. Não tem duas portas, não. É, vamos aí, pô, os gabinetes. Mata aí, já. Tu quer ir impondo aí, mano, os gabinetes enquanto eu inventar a bomba aqui? Mais TNT ou bomba óleo? Pera aí, rapidão que eu vou te dar a resposta. Beleza. Vai trazer mais TNT, Bruno. Pera aí de dupla ali, tá ligado? Ih, porta. Nossa, mano, perdi um C4, que merda, véi. Que porra de base é essa? Nossa, entre... Ai, caceta, ainda bem que tá desligada, véi. Eu não mato o cara, eu vou matar ele por último, mano. Ah, pior que ele vai morrer pra C4. Vou matar na paulada. Porque aí... Mata no TIA, porra, uma coisa, porque ele não fica visível, né? Se eu de mais C4, eu levo mais umas duas. Não, pera aí que eu acho que vai dar aqui, mano. Pô. Agora tinha cama boa aqui. Na mão tinha polvora. Nossa, um tanto de chip aqui, mano. Tá aparecendo aquela base na raio do ont. Ali perto da bomb shell. Mesmo estilo. Nossa, fi. O bagulho é tudo duplo aqui, véi. Nossa. Bruno. Traz mais 4 C4, mano. 4 C4. Deixa eu... Eu já tô aí. Eu não vou quebrar a parede aqui, mano, cara. Porque se eu quebrar essa parede aqui, ó. Vai ter outra parede. Ou seja, aqui eu vou usar duas C4. Do outro... É. Pode ser também. Eu acho que ir pra porta vai ser melhor. Minha, tira aqui que eu vou lá fazer. Eu já tava aqui, já. Tu quer levar o chip? Pega aqui, ó. Tem cura aí, ou... Pode atirar, tem, tá? Dropei. Cadê? É bomba aí, tá? Mas não adianta nada bombar agora, não. Acabou? Acabou a munição dela. Acabou. Aguentei, mula, cara. Que a gente tá indo aos poucos aqui, tio. Tá ali pra não morrer. Ah, eu usei uma seringa e não deu nada aqui. O cara gosta de uma falta de balada 12. Então, fio. Tão de famas aqui. Rola, tem muita coisa aqui no chão. Isso. Acabou? Agora acabou. Acabou não. Acabou, mas... Acabou. Acabou. Deu pra fazer três C4, você acha que dá? Dá, e qualquer coisa a gente quebra o resto na TNT. Pronto, tá mais. É o especial fazer pólvora daí. Faço pólvora rapidinho. Tá bugado. É, mano, você entra louca do caramba. Com a munição dela, não. Mas, cara, só tô esperando o Bruno chegar aí. Tá bom aqui o trem pra nós. Já vai quebrar já, tá ligado? Vamos ter botado mais baixo. Quebrou aqui a bosta? Quebrou não. Tá fazendo pólvora aqui, já vou levar mais C4. Quebrou nada? Consegue chamar a atenção dela ali só pra me pôr lá dentro? Tá. É a pena. Só sair. Nossa, filho, que seis de vida. Viu se ela quebrou? Tão raidando nossa base, pô. É, eu tenho permissão. Não apareceu nada aqui pra mim não, mano. Entrou em colapso. Ai, pra mim apareceu que... Que sacanagem, bicho. Que é roof, tá, Bruno? Tá. O meu reporte pareceu que você tá raidando eu, entendeu? Uhum. Dá um tanto de cura aí, mano. Pinha pra igreja. Dá um tanto de AK. Viu, chuta. Mas, cara, cc rapidão, cc rapidão. Fechou. Aqui, eu acho que eu consigo quebrar, hein, VK. Pega o quê? Ó, consegui quebrar aqui. Puxou o Ranger aqui, ó. Uai. Como assim, mano? Vou te dar... Então, por isso que eu tô falando pra você. Tá parecendo que... Mano. Vou te dar TT no gabinet aqui. Mano, você vai te dar... Como assim, véi? Eu queria saber qual que é a lógica. Tenta quebrar aí. Cara, pegou só o de fora, só. Tá vendo, ó? Só o de fora. Aqui dentro não pegou, não. Tá vendo aqui, ó? Que fita, mano. Deixa eu só olhar aqui e ver se não tem... Nenhum loot de raid, tá ligado? Não tem. Mano, será que o gabinete vai estar em cima, véi? Ops. Eu acho que não tem gabinete nessa base, né, VK? Ela tá no meio aqui, pô. Não tem como, não. O que é que é esse aqui? O que é que é que é em cima? Tô fabricando aqui, hein. Tá. Ô, VK, tenta quebrar aí dentro agora. Que ideia é ter dentro de todos os gabinete que eu joguei em volta. Mano, o que porra é essa, véi? Tô falando pra você. Aparece a notificação pra mim aqui agora. Uai. Se a base era tua, bicho? Não. Bruno, não precisa mais, não. Não? Mano, tá... Mano, é o loot do gabinete aqui, véi. Ah, ele tava no andar de cima. Na hora que você jogou a C4, ele caiu. Ah, caiu e quebrou. Pô, é isso mesmo. Ele tava no andar de cima aqui, ó. Devido aos bagulho que a gente usou, ela quebrou, tá ligado? Que fita, mano. E ela só quebrou quando quebrou aquelas duas portas dali, véi. Pô, vamos ir selecionar uns itens pra pegar aí, mano. Ele não tinha mais estilo na base, ó. Tinha três estilo só. 1.200 peças. Ó, a sornalha é grande, ó. Cartão azul, muita chapa. Ó lá. Grenade pra caramba aqui, ó. Tem ferro aí? Eu faço o balu pra nós. Tem aí? Eu não peguei, não. Mano, eu não achei material de rádio aqui, ó. 2K de... Do full. É, moleque, o material de rádio aqui foi pouco, mas se levar em conta... As AKs, M762, essas paradas, foi muita coisa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa aqui. A gente vai... É... Catar esse loot, botar no armário. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês aí, hein. Tamo junto, mano. Então, moleque, dá pra finalizar aí, mano. Depois de um tempinho aí. Olha isso, véi. Tanto de baú que deu de luz, tá ligado? O que que aconteceu ali, mano? A gente pensando aqui, o que que aconteceu, né? O armário, ele tava nesse andar aqui de cima, né? Então, quando a gente tava raidando essa porta aqui, que a gente quebrou a que tinha aqui, o teto aqui caiu, tá ligado? Só que aí a gente não percebeu. Aí, moleque, ué, velho, que ela tá me raidando. Aí eu tinha tacado mais duas C4 aqui, ou seja, o armário, ele caiu quando tava aqui assim, tá ligado? Aí, o loot do armário caiu aqui. E resumindo, mano, aí quebrou uma parede já como se fosse dele. Porque o gabinete lá de fora tava com ele, tá ligado? Aí como o gabinete interno quebrou, aí a base passou pra ele. Aí, quando eu quebrei aqui, deu alerta aqui, entendeu? Foi mais ou menos isso. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o loot aqui. Vamos lá. Mano, é muita coisa que tem nessa base. Um baú. Dois baús. Três baús. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mano, dois K e pouco de... Titânio. Deve do oficial tá molecado isso aqui, ó. Muito loot, mano. Muito loot mesmo. Então é isso aí, mano, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É, realmente foi raid, mano. Galera, não tava online aí pra gente fazer aquele raidzão pra ver no que que dava, mas pra mim eu tô satisfeito, mano. Será que tem alguma fornária lá em cima, irmão? Quebra só essa parte de coisa aqui, ó. E ela vai cair, ó. Opa. O que que é aquilo lá em cima? Ah, é loot também, cara. Constrói aí um parado pra gente subir ali, peraí. Tá, deixa eu ver aqui. Tô sem madeira na bag. Você tem madeira aí? Ok, então eu vou construir aqui. Um que eu acho que não vai dar pra construir, tá ligado? Aqui. Cara, eu tô perdido jogando no celular, vai ser até doido. É o que? Coisa de energia. Tá, um AK cheio de munição aqui, ó. O cenário sai com metal. Tem mais forja aqui, VK. Tá, eu vou dar uma olhada aí. Tá vendo, Blancada? A gente vai passar desapercebido isso aqui, né? Forja pequena, né? Forja grande. Tem centro aí que ele devolveu. Carvão. Da escala de metal. Centro tá sem munição. E é isso aí, molecada. O que eu tô vendo aqui deu muito bom, velho. Muito bom mesmo. Seja... Um raid feliz. Só quebrar esse aqui que talvez eu tire uma print aqui. Essa é a print da play. Abraço. Valeu. Falou. E fui, hein? Não esquece. Sem like, hein, molecada.